Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos iniciar mais um vídeo aqui nesse canal? Vamos, meus amores! Vou começar a gravar um vlog pra vocês do meu dia, vou começar a mostrar pra vocês o que eu irei estar fazendo agora, e é isso. Espero muito que vocês gostem, já deixa o like de vocês, se inscreve, ative o sininho das notificações, e é isso. Bora lá pra mais um vídeo que tá muito bom, e é isso. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! Gente, pra iniciar, vou comer uma panqueca, uma não, né? Aqui tem mais de uma panqueca, acho que tem três panquecas. Ontem eu fiz pra janta e sobrou, aí eu já vou tomar café agora, porque eu gosto bastante de panqueca e é de mussarela, tá, gente? E é de bastante, bastante mussarela, tão vendo que tem bastante, né? Sei que não combina muito, mas fiz um nescau aqui pra poder eu tomar café agora com a panqueca. Eu amo nescau, eu tomo nescau pra dormir quando acordo. Gente, sou apaixonada, sério, muito, 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 amo. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como meu fogão tá limpinho, ó. Como vocês podem ver, a boquinha tá limpa aqui, essa e essa. Aquelas duas lá eu deixei pro uso enquanto tava de molho, né? Aí não deu pra limpar por enquanto. Botei de molho pra poder retirar. Mas olha como essas daqui ficaram bem limpinhas, tá vendo o meu fogão? Tudo ok, graças a Deus, gente. Bem limpinho, super indico pra vocês. Numa sacola, vocês colocam o que vocês quiserem, a panela, tudo mais. Fé e bota amônia e fecha. Deixei agir por uns três dias, mais ou menos, né? Até porque eu estava na correria. Aí eu tirei, ó. Limpinha, limpinha e limpinha. As demais lá, as duas, ficaram agora porque eu precisava de duas bocas enquanto tava de molho pra poder tá usando, entendeu? Aí eu fiz desse jeito e deu super certo. E super indico aí pra vocês. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Falei que queria mostrar uma coisa pra vocês. E até pra vocês me darem uma ideia aí. Nessa parede aqui, eu quero colocar papel de parede, né? Quero colocar um papel de parede e colocar uma prateleira grande aqui com alguns enfeites, tipo, o pote de arroz, de feijão, aquele de condimento, sabe? Então, colocar aqui uma plantinha caidinha verde. Então, eu ainda tô escolhendo papel de parede. Eu tenho alguns em mente. Porém, eu peguei esse ripado. Esse ripado, é esse ripado aqui, ó, que eu já tenho, tá? Porque a maioria das medidas é toda essa daqui de 45 centímetros por... É, de 5 centímetros, né? Então, eu peguei aqui e vou abrir pra poder ver a quantidade que vai dar. Porque eu tenho que saber mais ou menos quantos rolos, né, que eu vou tá precisando. Aí eu vou subir aqui e vou ter uma noção de quanto, qual é a medida, né? Que eu vou tá precisando comprar. Porque essa paredeinha aqui, ela é grande. Ó, se eu fosse colocar o ripado, ó. Tá vendo? Ó, o ripado, como ficaria. Tá vendo? Mas, assim, o ripado, colocar o ripado aqui na minha cozinha, ficaria um pouco escuro, entendeu? Então, assim, não é minha intenção colocar o ripado aqui na cozinha. Eu só quero ver aqui a medida que vou precisar. Pra poder ter uma noção, a quantidade que eu vou precisar comprar. Ó. Tem alguém atrapalhado aí? Não, né, gente? Não, né? Ó. Sim. Ótimo. Essa daqui é a quantidade. Essa. Essa é a quantidade que eu preciso. Aí, o que eu preciso fazer? Vou ver assim. Pra ver se aqui vai ser a du... Vai dar duas vezes. Acho que dá duas vezes, né? Tá, duas vezes. Então, gente, sabendo o quê? Deixa eu botar pra cá. Sabendo que cada rolo dá pra colocar duas vezes, entendeu? Então, essa é a medida que eu queria. Agora, vou fazer o quê? Eu vou pegar a medida dele aqui de 5 centímetros e vou fazer a marcação aqui. Deixa eu lá pegar a régua. Pera aí. Então, gente, ó. Eu sei que eu peguei uma régua aqui, porém a régua é no máximo 30 centímetros, né? Aí, eu peguei aqui, ó. Ó. No caso, no 12, eu preciso colocar mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6, né? Mais 6 de padinho, tá? Então, eu vou começar a colocar daqui pra me saber quantos rolos que eu vou precisar. Porque eu vou tá indo na rua agora pra comprar. Aí, eu preciso fazer a conta certinha. Então, eu vou colocar o quadrado. Mais 6 de padros. Aqui. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 1. 8. 9. 10. 10. 7. 5. 10. 10. Tá dando certo, gente. Gente, ó, se a conta for bater certinho, tá ficando bom assim, ó. Aqui eu sei que já é um rolo, né, um rolo não, né, é uma parte. Aqui vem outra, aí agora eu vou começar a outra. Outro desses daqui é o xizinho. Aqui, ó, nessas grandes daqui, ó. Aqui é um rolo, aqui é outro rolo. Vou fazer isso até o final, só vou tirar o papel daqui pra não pisar e amassar o meu papel. O que eu não vou usar aqui, mas também eu posso deixar, vai estragar o meu papel, né. Ó. Aqui. Dessa forma, gente, deixa eu ver se vocês estão aparecendo, estão mostrando pra vocês. Deixa eu mostrar mais de perto, que aí vocês conseguem entender, ó. Tá vendo, gente? Aqui nessa marcação aqui, ó, nessa, nessa aqui, nessa aqui também, ó. São todos onde é um papel de parede, um rolo desse. Aí, no caso, eu vou cortar a metade e um rolo, vou conseguir fazer duas partes dessa. Entendeu? É essa medida que eu tô tirando. Depois eu vou falar pra vocês a medida que é o meu, a minha parede. Pra vocês que querem colocar papel de parede na casa de vocês, ficou meio confuso em questão de quantidade, aí eu vou falar pra vocês também, porque aí fica mais fácil pra vocês se basearem aí e não precisarem fazer essa conta doida que eu estou fazendo. Mas tá dando certo, tá? Então aqui, ó, no final, esse aqui é o finalzinho. Aí eu conto mais... 5,5cm. Pronto. Aqui. Aqui. Gente, às vezes, eu tô falando coisa pra vocês, a gente não pensa direito. Aí eu tava falando com a minha mãe, como a gente tava medindo, aí minha mãe, Carol, mas você já pegou o rolo. E midi a largura, gente. E a pessoa que dificulta tudo. Entendeu? Então foi isso, gente. Mas deu certinho, ó. Uma medida, ó. Vocês podem ver que tá certinho, certinho, ó. Duas, ó. Três, ó. Aqui tá a marcação, ó. Dá três certinho. Quatro, entendeu? Lembrando que cada rolo eu consigo fazer em duas vezes, duas tiras. Então já vai me facilitar aí. Então, ao total que eu marquei aqui, eu vou usar quatro rolos. Porque o outro no final vai ser bem fininho, estreito, porém eu vou precisar de quatro. Aí depois vai sobrar se eu quiser colocar, forrar alguma prateleira, alguma coisa assim. Tá bom? Mas é isso. Então, daqui a pouquinho eu vou tá comprando o papel aí. E eu vou compartilhar com vocês também, tá? Então, o que que vocês acham? Qual vocês acham que vai ficar legal aqui na minha cozinha? Eu já tenho uma ideia. O meu armário é o... 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 Off-white, tá? O meu armário é o off-white. Eu queria achar esse amarronzado assim, clarinho. Não tão escuro quanto ripado. Eu tenho até outro lá, porém um pouco escuro. E eu queria forrar uma prateleira, né? Que eu falei pra vocês e colocar aqui. Mas aí é isso. Pegar um guarda-conto de guarda-roupa, até encontrar na rua, né? E forrar essa prateleira com essa amadeirada assim, um off-white. Acho que ficaria bem legal esse amadeirado mais clarinho do que o escuro. E aí Tchau! 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 Música 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 Vem aqui na minha mãe pra entregar o dela, né? Aí eu também, ó, comprei vasilha pra ela, tem duas aqui, ó, são duas, é. E é dessa daqui transparente, ela é bem grandinha e bem material bom, sabe? E também ela comprou também uma plantinha, eu vou mostrar pra vocês já já a minha. Eu venho aqui na casa dela entregar dela, vou pra casa mostrar a minha. Tá aqui, dá oi aí mãe. Oi gente, bom dia, tô aqui analisando por onde que eu começo, tem roupa pra guardar. É verdade, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente, meu amê pintou esses cubos aí, a gente vai fazer um chá de bebê, olha que lindo, gente. Olha que lindo, escrito baby, é pra um chá de bebê. Ela tá um deitado assim, ó, que a moça me mandou. Tudo no chão? Ela nem sabe que eu vou levar esses grandes, porque eu tenho pequeno, né? Aham, é pequenininho, esse aqui é bem grande, achei muito bonito. Gente, vou falar isso pra vocês. É o papel, infelizmente, né mãe? É. A gente não está encontrando. O que é que eu vou fazer? Vai ter o último lugar pra mim ir. É, a gente vai agora na Praça 2, porque a gente já rodou tudo. É a Praça 2 onde eu comprei já um, mas também não é. Aí. Eu vou lá com calma, porque eu fico correndo muito, eu não demorei lá meia hora. Mas aí, gente, esse daqui é bem difícil de encontrar. O tijolinho tem vários. Olha o cabelo da pessoa, gente, vem aqui na minha mãe. Olha o cabelo da pessoa, gente. Gente, eu já acordei duas horas da manhã. Vocês acordam, gente, porque a minha mãe... Não, mas eu não estava mais acordando, não. Acho que só tem um dia no mês, uns dias assim no mês. É, porque a gente está com algumas coisas na nossa mente aí, por enquanto. Ah, algumas coisas aí. Né? Aí a gente está esses dias meio que ansiosas. E, ó, vocês podem perceber a semana que eu estou ansiosa, ó, estou sem, ó. E eu, não, eu ainda tenho mais disso que só vale uma semana. Hoje a gente vai lá colocar. Hoje a gente vai colocar, né? O meu eu coloquei junto com a minha mãe. Só que eu não sei o que aconteceu, o meu soltou. E eu acho que eu não fiquei apertando. Você tem que ficar apertando. Aí eu acho que eu não fiquei apertando. Aí soltou. Aí a gente não sai com algumas coisas. Então eu vou colocar, né? O que eu estou colocando hoje. E é isso, gente. Eu mostrei para vocês que a minha mãe a gente não está encontrando. E aí já que a minha mãe não estava encontrando, o que aconteceu, gente? Eu vou para casa agora e vou falar para vocês sobre o papel. Minha mãe chegou a comprar, porém não era o certo. Eu fui numa loja, né? Procurar. Eu era bem que bem parecido, mas não era. Não era igual. Porque o da minha mãe tem tipo umas marquezinhas pretas. Enfim. Para chegarem em casa, eu vou para casa e eu compartilho com vocês aí. Só quero mostrar para vocês aqui essas mesas que eu me comprei. Não, pera aí. Gente, olha essa mesa que minha mãe comprou. Olha aqui. Isso é pinos. Gente, é madeira mesmo. Entendeu? O bom é que ela pode pegar a chuva aqui. Não tem problema. Claro que não vai ficar botando nem na chuva, mas se ela pegar um pouco de chuva, não tem problema. Aí é outra menor aqui dentro e essa maior. Vendo? Minha mãe está renovando também as mesas dela aqui na decoração. A gente gasta dar uma dica para vocês como vocês plantarem e não morrer a planta. Ó, gasta que plantou alecrim, tá? Esse aqui também foi, não? Pimenta. Pimenta, tá? E esse dali é alho poró. Agora a gasta vai falar para vocês uma dica aí. Pimenta também. Eu estou gostando muito desse diálogo. Aqui é o seguinte. Coloca pedra, um pouco de pedra aqui embaixo. Pedra aqui, pelo menos uns 5 centímetros, depende do vaso. Entendeu? Coloca a pedra. A pedra flutar água, entendeu? Depois coloca um pouco de mato seco ou folha seca, entendeu? E em cima coloca a areia, a terra em cima, a terra adubada, para plantar, botar a planta. Porque se não acontecer, fizer esse processo, o que acontece, Gazo? O que acontece? É a raiz fica podre, entendeu? Da planta fica podre. Porque vira uma lama, né? Você falou, né? Vira uma lama, vira uma paçoca, vira uma lama. Aí poderá ser a raiz da planta. Tá aí. A planta morre. Dicas do gazo, jardineiro. Aqui é jardineiro, é pedra. Aqui é todo mundo, gente. Aqui o Antônio faz tudo, o gazo é jardineiro. Tá vendo, gente? Aqui é tudo assim, tá vendo? O gazo vem e não saiba, o gazo é o que, gazo? O que que é? Eu sou piloto de lancha. É, piloto de lancha. Eu sou piloto de lancha, esporte e recreio, entendeu? Quem tiver uma lancha aí para pilotar, para a área do Rei Santo, Vitória, Bahia. Ele tem carteira e tudo, né, o gazo? Todos os documentos, navego de norte a sul. Há 30 anos que eu tenho esses documentos. Eita, e gazo? Sou diurno, diurno, noturno. Navego dia e noite. Nunca tive nenhum tipo de balô. Nunca tive, pela capitania dos portos, sou. Há 30 anos eu faço esse tipo de coisa, entendeu? Viu, gente? Há eventos de fim de ano, para a Angra do Reis e tal. Nunca tive nenhum tipo de problema. Há 30 anos eu nunca tive nenhum tipo de problema com cliente nenhum, com nenhum tipo de passageiro. Não quero perder meus documentos. É isso aí, gazo. Todo mundo aqui, ó. Correndo atrás dos seus. É, desde que a gente conheceu o gazo, o gazo trabalha com isso. E eu, gente, sou pintora, cozinheira, costureira. Montadora de festa aí, ó. Montadora de festa. É, ó. Tá com os cubos novos aqui. Mesa nova, tudo. A gente tá inovando em tudo, né, mãe? Igual eu falei pra vocês. A gente tem que sempre procurar, tá melhorando. Investindo, vendo quais são as modas. Porque decoração sempre vai mudando as tendências. Vocês têm que estar acompanhando aí as modas. Mas eu sei que é um investimento. Você precisa, ó, investir. Mas vem os retornos também, é o que vale a pena. Entendeu? Gente, vou pra casa agora. Daqui a pouco falo com vocês mais e finalizo esse vídeo. É verdade. Gente, cheguei em casa. Prendi meu cabelo aqui, né? Porque, olha... Tava só pela misericórdia. Mas vou compartilhar com vocês as comprinhas que fiz. Tá? E é isso. Agora eu cheguei em casa. Vamos morar lá que eu vou compartilhar com vocês agora. Antes de tudo, consegui achar um papel igualzinho a cor do meu armário. Que é o que eu queria. Então, ó. Igualzinho, tá vendo? Ai, que maravilha, gente. Então, agora já estou em casa. Vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha comprinha. Das minhas comprinhas. Não foram muitas coisas. Mas... É... Comprei, né? E aí, deixa eu falar isso pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês que... Pera aí, deixa eu deixar isso por último. Ó, gente. Comprei esses dois copinhos aqui. Tá vendo? Tá conseguindo ver? Ele é de plástico. Ó. Porque aqui em casa não tem copo de plástico assim. Se alguma criança vir aqui em casa, eu preciso dar os meus de vidro. E eu morro de medo de quebrar. Sério. Porque os que eu comprei, eu compro sempre de dois em dois, né? Porque aqui em casa eu tenho e Miguel. Então, dificilmente a gente recebe visita. Mas se caso ocorrer os que de alguma criança vir, né? Davi, Levi, né? Até mesmo o Miguel. Porém, o Miguel já é acostumado com eu tomar meus copos de vidro, tá? Então, ele não quebra. Mas eu morro de pena de quebrar. Então, já eu deixei aqui, ó. Esses dois copinhos. Tem várias cores clarinhas assim. Eu achei muito bonitinho. Aí, comprei naquela loja Belar. Comprei também, gente. Esse jarrinho. Esse... Esse negocinho de florzinha. Tá vendo que bonitinho? E a cor é bem parecida com o meu papel de parede. Porque eu quero colocar uma prateleira assim, entendeu? Nesse tom aqui. Eu acho que vai ficar bonito. Aí, como eu mostrei pra vocês, né? Eu comprei esse papel aqui. Ele é a mesma medida do que eu medi, tá? Ele é 45. Né? 45 de largura e 5 centímetros de comprimento. Aí, nessa mesma loja eu comprei... Esse aqui é quebrado, gente. Eu esqueci que era de plástico. Aí, nessa mesma loja eu comprei esses potes de plástico, ó. Bem... Eu achei bem resistente. É igual eu mostrei pra minha mãe também, que ela pediu, ó. É que tem quantidade de litros, né? E... Aí, comprei dois, gente. Porque eu não tenho vasilha grande assim. E eu vou tentar começar a comprar minhas coisinhas assim vazias. Essas coisinhas que eu quase não tenho. Né? Grande assim. Pequenininha eu tenho porque eu guardo carne. Mas grande assim eu não tenho. Aí, pra fazer um arroz. Colocar um... Uma farofa dentro, né? Fazer um... Um churrasco, sei lá. Então, é bom ter. E o que que eu vou falar pra vocês, né? Então, as minhas comprinhas foram essas. Eu não fui na rua pra comprar coisas. Acabou que eu vi essas coisinhas. Me deu vontade de comprar. E... Eu fui na rua, gente, também. Eu tinha ido buscar os meus balcões. Porque a gente, como falei pra vocês, a gente tá inovando também com as estações. E que chegaram novidades novas. Inclusive, vou mostrar pra vocês eles montados. Só que vocês dêem uma palinha como é que era. A gente quer inaugurar estações. Então, a gente comprou balcão novo pra colocar na estação, entendeu? Então, eu fui buscar esses balcões, né? É o Wanda que foi buscar pra mim. E... Aí, gravei pra vocês, né? Um pouco de pedacinho só. Aí, depois, no outro dia, já fui com o Miguel. Tá? Inclusive, encontrei uma escrita. Ai, gente. Eu fico tão feliz quando vocês vêm falar comigo. Quando vocês me abraçam. Eu fico muito feliz mesmo. Eu vou colocar a foto da minha escrita aqui do lado. Bem rapidinho. Porque ela tem vergonha. Mas eu vou colocar bem rapidinho e vou tirar. Só pra vocês verem que a gente se encontrou. Conversamos. Se abraçamos. E é muito bom receber esse carinho de vocês. Vocês não têm noção do quanto é gratificante. Entendeu? Vocês sentirem o carinho de pessoas que não conhecem você. Que você... Gostarem de você, gente? Sem explicação pra isso. Vocês sabem o quanto eu sou grata por cada um de vocês que estão aqui no meu canal. Então, muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada pelo abraço. Acolhedor. Pelas palavras. Saiba que são de muita importância na minha vida. Tá? Da minha família. Repassei o beijo que você mandou pra minha mãe. Tá bom? E é isso. Então, gente. Como vocês viram aí. Eu vou forrar. Só pra poder concluir aqui, gente. Porque o vídeo estava... Eu pensei que estava gravando e não estava. Então, pra poder não me perder. Na parede da cozinha, gente. De frente. Eu vou colocar esse daqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar esse papel de parede aqui. Por quê? Esse papel aqui, gente. Minha mãe tinha comprado pra casa dela. Gente. Tive que voltar o vídeo. Pensei que não tivesse gravado. Não tivesse gravado. Quer dizer. Mas, vou falar uma coisa pra vocês. Eu fui, na verdade, em busca. De comprar papel de parede para minha mãe. Né? Lá no... No amigão. Tudo mais. Não tinha. Porque na parede que eu falei pra vocês dela. Acabou, gente. Não estamos conseguindo encontrar lugar nenhum. E aí, eu estive nessa loja Belarte. E tinha um lá bem parecido. Porém, também não era igual. Aí, quando eu estava comprando papel. Procurando papel de parede da minha mãe. Quem encontrei? Foi a escrita que eu falei pra vocês. Mas, lá também não tinha. Então, gente. Só que minha mãe tinha ido com o Antônio em outro lugar. E tinha comprado esses papéis de parede aqui, ó. Ó. Ela abriu esse aqui pra fazer o teste na casa dela. Só que não era também. Aí, o que ela vai fazer, gente? Ela me repassou esses papéis. Que, inclusive, são quatro rolos que ela tinha comprado. Porque era a medida que faltava. Pra varanda dela também, ó. Quatro rolos. E é exatamente a quantidade que eu irei precisar na minha cozinha. Então, na parede de frente, eu mostrei pra vocês. Eu vou estar colocando esse papel de parede. Tá? Quero pegar uma prateleira ou velha. Ou vou comprar uma madeira. E vou revestir com esse papel de parede aqui. Nesse tom aqui, que é da cor do meu armário. Aí, eu quero colocar os enfeitinhos, né? Ó. Quero colocar uma samambaia presa, assim, na parede. Vou comprar uma outra samambaia. Porque essa já está aqui na minha sala. E tá bem bonita aqui. Então, assim. Eu quero fazer várias coisas, né? Não mudar daí na minha cozinha. Se Deus quiser, gente. Em breve, minha pedra vai chegar. Minha pedra já está pronta. Porém, a combi que o Antônio iria buscar, ela tá ruim. Então, não tem como buscar. E, assim. Eu tô morrendo de pena de pagar um frete pra poder pegar minha pedra. Porque esse ano que o Antônio tem a combi pra poder fazer, eu buscar, né? Pra mim. Mas aí, a gente vai ver melhor forma o que que vai fazer. Pra gente poder estar resolvendo. Mas, eu tô muito feliz por cada progresso. Eu acho que vai ficar bem bonita a minha cozinha. Eu tenho vários planos pra lá. Esse mês de novembro, se Deus quiser, que vai iniciar. Tenho várias mudanças pra poder estar fazendo lá também. Tem muitas coisas boas chegando por aqui. Graças a Deus. Agradecer sempre. Primeiramente, sempre a papai do céu, né? Segundo a minha família. A vocês. Por todo apoio. Toda mensagem. Tudo, 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 tudo. Eu agradeço demais vocês, tá? E é isso, gente. Eu tenho muitas coisas boas pra mostrar pra vocês também, tá? E é isso. Eu vou guardar os meus coquinhos. Quando eu voltar lá, eu vou comprar mais rosinha, assim. Porque aí, desse modelo, eu compro só uma rosinha. Eu vou comprar mais duas. Aí, eu vou comprar do outro modelo, mais do outro begezinho. Aí, cada modelo, eu vou montar meu kitzinho, assim, entendeu? Que eu vou tentar fazer... É isso, gente. Minha vontade é comprar um armário igual da minha mãe, da varanda dela. Porque lá é grande. Eu conseguiria guardar todas essas coisas. Mas tem que ver em qual é a parede que ele ficaria lá, entendeu? Porque ele é grande. Aí, eu não sei qual é a parede que ele ficaria. A não ser que eu colocasse aí embaixo dessa parede, aquela que mostrei pra vocês. Aqui, colocava aí embaixo. Tinha uma prateleira em cima. Ficaria bem bonito também, né? Mas não sei ainda. Vamos ver. Vamos ver. São planos. São planos que vai dar certo. Mas eu vou tirar do papel. Primeiro passo de apoio. Já estou com os papéis aqui. Agora, é só colocar a mão na massa aí. E meter bronca pra gente ver uma parede bem linda. Revestida com papel de parede, tá, gente? Mas se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixem nos comentários pra poder estar trazendo muito mais pra vocês. Se inscreve. Ativa o sininho. E é isso. Beijo grande. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.